De volta com o Programa Perfil, hoje conversando com José Faleiro. Bom, Faleiro, a gente falou um pouco da sua vida escolar, da sua vida na comunidade onde você vive, a dificuldade de chegar com esse primeiro livro, Vila Sapo, e aí você aparece com os supridores. De onde que surgiu a ideia para escrever esse livro? Você demorou vários anos, escrevia, voltava. Você teve alguma experiência em supermercados? Eu queria que você falasse mais sobre o contexto que esse livro foi escrito. Eu acho que é legal de falar o seguinte, o Supridores estava pronto antes do Vila Sapo, que foi meu livro de estreia. Sim, o Supridores foi o primeiro livro que eu consegui botar um ponto final lá no fim, e me dizia, olha, está pronto. Então ele já estava pronto, eu só não conseguia publicar. E aí, a ideia é o seguinte, eu fazia quadrinhos antes de começar a escrever, antes mesmo de me tornar um leitor, eu fazia quadrinhos. E depois que eu comecei a ler muito e comecei a querer escrever também, a minha primeira experiência de escrita foi justamente pegar uma história em quadrinho que eu tinha começado e tinha deixado ela inacabada, e eu comecei a fazer isso escrevendo. Então eu fiz essa, digamos, tradução dos quadrinhos para a literatura mesmo, né? E foi a primeira coisa que eu escrevi, assim. E aí eu mostrei para minha irmã, veja que a minha irmã é importante na minha vida em muitos momentos, né? E eu mostrei para ela, porque ela era uma leitora experiente, já lia bastante e tal, e ela falou o seguinte, olha, tu escreve bem, eu gosto do jeito que tu escreve e tal, não sei o quê, mas o conteúdo eu não deixava ela muito satisfeita. Ela falou, eu queria escrever sobre uma coisa que tivesse a ver com a nossa vida mais real, né? Porque essa coisa que eu escrevi, que eu trouxe dos quadrinhos, era uma coisa bem fantástica, assim, sabe? Uma coisa, a lá Senhor dos Anéis, assim, sabe? Era um mundo alternativo, assim. Mas ela falou de um jeito que fez muito sentido para mim, eu, pô, é bacana mesmo isso que a minha irmã me falou e tal. Então veja que é uma série de fatores. Eu, um escritor ali, né, começando, né, e com esse desejo de escrever uma coisa mais real, mais a ver com a minha existência, a forma como eu experimento a sociedade, né? Isso é um fator. Um outro fator é que a minha irmã, atriz já então formada, né, professora de teatro, enfim, estava fundando um grupo que existe até hoje aqui em Porto Alegre, que chama Grupo Trilho de Teatro Popular. Então lá nos primórdios do Grupo Trilho, a minha irmã me levou para lá, né? Porque ela queria que eu experimentasse tudo, né? E eu não fui ator e nem ousaria ser ator, né? Mas eu fui lá como músico, na condição de músico, né? Porque eles foram montar o espetáculo do Brecht, né, o autor alemão. E aí é aquilo, o Brecht tinha os poemas que foi musicado em alemão pelo parceiro dele lá, um músico, que eu não me lembro o nome. E aí esses poemas foram traduzidos por português. E aí a melodia já não encaixa, porque a melodia é uma nota para cada sílaba. Como tu traduziu do alemão, as sílabas mudam, tem que mudar a melodia. Então eu fui lá recompor, né? Eu compus as músicas para os poemas do Brecht, né? Então eu entrei na qualidade de músico para compor e para tocar em cena. Só que daí eu comecei a ter contato com esse pensamento do Brecht, né? Que é um cara super de esquerda, assim, que, sabe, super crítico do totalitarismo daquela época e tal. E também tive contato logo com o pensamento marxista. A princípio vendo as pessoas conversar sobre isso, né? Pessoal do teatro muito engajado, né? Um teatro de esquerda e tal. E eu fiquei assim muito... Nossa, as pessoas pensam sobre isso, né? Porque eu já pensava sobre essas coisas, assim, de injustiça. Tipo, não é justo isso. Olha, trabalha, essa remuneração não está certa e tal. E eu comecei a ver que havia todo um pensamento sistematizado sobre essas questões. Então veja, já temos aí o segundo fator, né? Eu com vontade de escrever sobre a vida real, assim, a vida concreta e imediata. O contato que eu tenho sobre essas pessoas que sistematizavam essas contradições do capitalismo, né? Esses problemas do capitalismo e tal. E um terceiro fator é o fato de que enquanto tudo isso acontecia, eu estava, de fato, trabalhando no supermercado. Então, eu tinha contato com a teoria das injustiças sociais e também tinha contato na pele. Eu sentia na pele essas injustiças, essa exploração, né? Essas condições de trabalho, enfim, ruins, né? Que a gente desde sempre tem no Brasil, né? E aí, tudo isso, é daí que eu tirei a ideia para escrever esse romance. E você teve dificuldade? Você teve que reescrever? Como é que foi esse processo? Quando você apresentou para uma editora, né? Eles aceitaram de primeira? É, então... Sim, eu digo que foi 10 anos para escrever Os Supridores, mas é que esses anos podem ser fatiados. Primeiro, eu fiz uma versão dele que levou uns 3 anos para ficar pronto. E essa demora foi por dois motivos. Porque eu tinha que conciliar isso com o trabalho, né? Não é fácil. Embora eu levasse a escrita muito a sério. Eram duas jornadas que eu tinha. Então, eu tinha uma jornada, por exemplo, trabalhando na construção civil. Era uma jornada de trabalho para eu ter meu dinheiro e tal. Para eu poder me sustentar. E tinha uma outra jornada de trabalho que eu escrevia 8, 10 horas. Nos fins de semana, evidentemente. Que eu levava a sério que era da escrita. Que não me trazia retorno financeiro, mas eu investia naquilo ali, né? Então, eram duas jornadas de trabalho. Tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina. Tem que ter muita disciplina, exatamente. Porque era um trabalho físico, né? Você estava fisicamente cansado, né? E aí você recebia mal, pegava ônibus, né? E aí, como é que você fazia para escrever também? Enquanto eu escrevia os supridores, eu passei por muitos empregos. No caso da construção civil, era um trabalho maçante. E eu só podia escrever nos fins de semana, assim. Ou, às vezes, quando eu estava na obra, lá na construção. Às vezes, eu estava sempre com caderno e livros ali. Então, às vezes, assim, quando eu tinha uma ideia muito urgente. Que eu precisava desenvolver para não perder. Eu sacrificava o almoço. Chegava na hora de almoçar, eu não almoçava. Eu ia lá escrever sobre o que eu tinha que registrar ali. Para trabalhar melhor depois. Então, eu ficava no meio dia, uma da tarde fazendo isso ao invés de comer, né? Depois trabalhava com fome. Então, foi demorado essa primeira versão por vários motivos. E esse é um deles. O outro é que o meu processo é demorado. O meu processo criativo é demorado. Ele não é rápido. Então, foi demorado. Quando ficou pronto a primeira versão, eu tentei publicar, né? E não consegui. E fiquei muito tempo tentando publicar. Claro, fui escrever outras coisas e fiquei tentando publicar aquela história. E aí, eu tinha uma relação de editoras. Eu tinha um documento enorme onde eu, inclusive, registrava o status do meu contato com eles. O que quer dizer isso? Eu tinha essa lista de editoras regionais daqui. Ou nacionais. Todas as editoras que eu conseguia encontrar na internet, eu tinha ali. E eu entrava em contato. Eu mandava e-mail, né? E ali eu mantinha. Essa aqui já me respondeu. Essa aqui ainda não me respondeu. E aí, essa aqui eu não me respondeu e eu já enviei há um mês. Quando chegava há dois meses, eu enviava de novo o e-mail. Então, eu ia monitorando por ali, né? Aí é isso. Nunca ninguém me respondeu. Ou eram editoras que respondiam que eu teria que custear a publicação. Então, era às vezes 5 mil, 7 mil, que eu não tinha, evidentemente, né? Então, não rolou, né? Só que durante esse processo, eu amadureci como pessoa, como escritor e tal. E de vez em quando eu ia lá dar uma olhada nos supridores e eu pensava, nossa, isso aqui teria ficado melhor de outra forma, assim, sabe? E isso foi a tal ponto que eu vou fazer uma segunda versão. Então, eu peguei essa primeira versão, fui copiando e nas partes que eu estava insatisfeito, eu construí de outra forma e tal. Aí foram mais anos fazendo isso, até que eu tive uma segunda versão. Depois, mais um tempo, tentando publicar, não consegui. E a terceira versão, o que acontece? Eu primeiro, daí, lancei o Vila Sapo, né? Que eu fiz um trabalho de oralidade que não tinha nos supridores. Eu experimentei a oralidade no texto no Vila Sapo. O Vila Sapo foi o resultado dessa experimentação. E eu gostei muito disso. Então, a terceira versão dos supridores é isso. Eu peguei ele e trabalhei a oralidade nos diálogos. A terceira versão, eu trabalhei só nos diálogos. Eu não trabalhei na narrativa em terceira pessoa. Só nos diálogos, né? Para trazer essa questão da oralidade. Aí, essa terceira versão é que foi publicada. E foi um sucesso tão grande que agora ele está sendo traduzido já para o francês, para o inglês. E você já fez contato também e assinou, né? Um contrato com uma produtora. Será que em breve a gente pode ver uma série aí sobre o livro? O que você tem para falar? Olha, o mundo do audiovisual é bastante imprevisível. Isso é uma coisa que eu aprendi. Assim, agora com esse contexto todo, né? E aí é isso. Tipo, digamos que role, eles consigam produzir e tal. Mesmo assim, geralmente demora. Muito raramente é rápido isso. Geralmente é um processo bem demorado de anos, assim, né? Mas a verdade é que também o contrato não é garantia de que se vá produzir, sabe? Sim. Porque é isso, tem que angariar os recursos e tal. E às vezes tem muitas coisas para produzir, não consegue produzir tudo o que planejava produzir, enfim. Mas a primeira, a princípio, né? A ideia dessa produtora era, inclusive, fazer uma série, né? É a primeira ideia deles. É do Rodrigo Teixeira, né? A produtora. Exatamente, RT Filtres, é. E aí, se não rolar, enfim, e tal, um filme como segunda opção, assim, a ideia que eles têm, né? Mas é isso, é bastante imprevisível. Não dá para ter certeza se isso vai rolar e tal, mas é por aí que está caminhando a coisa. E o terceiro livro agora, né? Mas em que mundo tu vive? E eu achei interessante você escrever um deles que fala sobre a discriminação que também existia dentro de você, né? Não vou dar um spoiler aqui do livro, mas você conta uma situação com uma senhora negra que você encontra num ponto de ônibus e a primeira impressão que você tem dela é que ela seria uma faxineira. Tanto que o nome daquele capítulo é faxineira, né? E aí você percebe o quanto essa questão toda de discriminação e até de um racismo que a gente tem, que a gente nem percebe, você vai descobrir que essa senhora é uma professora com doutorado, né? E como é que você trabalhou isso na sua cabeça depois desse acontecimento? Olha só, isso é um assunto bastante complicado, sim. Eu me lembro que tem uma passagem de um livro, não me lembro qual, eu sou ruim de memória aqui, mas que é que o cara fica observando uma região do rio lá e fica dizendo nossa, olha que bonito isso e tal, e ele escreve de mil formas aquilo ali, era uma curva que o rio fazia e tal, e ele falando, e aí o outro fala cara, aquilo ali é uma enseada, sabe? Então, sabe isso, meio que mata as coisas às vezes, né? Às vezes o nome mata o troço, o troço é muito mais rico e a gente tá... É claro que é importante a gente nomear as coisas pra conseguir trabalhar com elas intelectualmente, mas, por outro lado, também tem isso, né? Às vezes o troço é rico e um nome mata aquilo ali. Então, tipo, a gente tá muito familiarizado hoje com o termo racismo estrutural, né? Antes de existir esse termo, a gente era obrigado a pensar nisso de maneira prolixa, né? Agora, com esse termo, que é muito importante pra gente poder pensar sobre isso, me parece que às vezes as pessoas esquecem do quanto isso é grave, assim, porque é estrutural nesse sentido, é uma coisa que nos atravessa a todos, assim. Se trata de modelar o imaginário das pessoas, essa é a questão, entendeu? Então, a gente vive numa sociedade que modela o nosso imaginário. Isso é muito claro de uma perspectiva de classes, por exemplo, né? Poderia dar mil exemplos aqui de como, por exemplo, são sempre as pessoas, pegando aqui classe e raça, são sempre as pessoas brancas e de classe média que estão no jornal, né? Que estão na TV, que compõem o elenco da novela, né? Os políticos, as modelos. Então, todos os espaços de poder que se puder pensar, professores universitários, todos esses espaços, o fato de tu olhar pro mundo e ver que é essa a configuração do mundo, isso vai modelando o teu imaginário. Isso vai construindo a tua forma de pensar sobre as pessoas. É dessa perspectiva que o racismo é estrutural, ele faz parte da estrutura social do país. Ou seja, não escapa ninguém, nem mesmo uma pessoa negra, inclusive. Então, é necessário se entender isso, é necessário que essa dimensão do racismo não se esvazie, sabe? Porque o primeiro passo pra gente conseguir combater uma coisa como essa é a gente ter noção da gravidade e da profundidade disso, né? E de quanto nos afeta a todos. Para a gente começar a pensar, a gente tem que ter consciência do que a gente está enfrentando, né? Para depois a gente começar a enfrentar, né? E aí, eu sou um cara que eu me autopolicio bastante. Não só em termos de racismo, mas também de machismo, né? Enfim. E aí, a partir de... Tanto que eu consegui perceber isso, né? Tem gente que não teria percebido, assim. Sabe? Então, eu já... Antes mesmo desse episódio, eu já me policio muito, assim. Mas a partir desse episódio, eu comecei a pensar em muitas coisas, assim, né? Eu me considero um negro de pele clara, né? Mestiço, um pardo, né? Como as pessoas costumavam chamar antes. E... E, de certo modo, eu sou mais sensível a essas questões, porque eu também sou maltratado nos lugares onde só tem branco, onde só tem classe média, as pessoas pensam que sou ladrão. Eu tentei entrar numa livraria pra ver se tinha o meu livro, sabe? Fui maltratado, enfim. Então, eu sou sensível a essas questões, né? Porque eu também sou afetado por elas. Mas eu fiquei pensando quando... Na real, eu comecei a traçar esse paralelo da raça com o gênero daí, porque daí é mais difícil pra mim. Eu sou menos sensível pra questão de gênero porque sou homem. Então, eu fiquei... A partir desse episódio da Faixineira, eu fiquei pensando... Nossa, tá, beleza. Isso aqui eu consegui pegar porque eu sou sensível a essa questão. Mas e as questões das mulheres, né? E toda a violência que também as mulheres experimentam nessa sociedade que talvez eu não consiga me dar conta, né? Pequenas violências que talvez até eu pratique e não consiga me dar conta disso, apesar desse autopoliciamento, né? Foi o que eu fiquei pensando a partir disso. E você tem três mulheres fortes, né? Que fazem parte da sua história. Sua mãe, a sua irmã e a sua namorada, né? De que forma elas trabalham isso com você e elas podem te mostrar ações, pequenas ações que os homens têm no dia a dia que acabam discriminando as mulheres, né? E colocam a mulher num espaço separado, como você falou, como se ela não fizesse parte daquilo, né? Elas te ajudam nisso no dia a dia? Você perceber essas nuances, pequenas nuances? Claro, demais, demais. Assim, ó, uma coisa que eu acho importante dizer é o seguinte, ó. Tem uma coisa que eu percebi na minha família e que depois eu percebi que não era só na minha família, né? Era uma constante, né? A verdade é que a gente vive num país de mulheres fortes, né? As mulheres são os pilares desses países. E isso não é uma rasgação de seda, assim. Isso é uma coisa observável, né? Eu comecei a perceber isso na minha família. Por quê? Porque os pais eram ausentes. Recentemente comecei a refletir sobre isso e comecei a perceber que os pais, ou eles não estão ali, aquela figura, porque abandonou, né? Ou ele tá, mas ele ao mesmo tempo não tá, porque fica no bar, não contribui com o ambiente familiar. Esses são os pais da minha realidade social, não é só da minha família. Ao passo que as mulheres são aquelas que trazem o dinheiro pra dentro de casa, que garante ali a dignidade pro filho, que tá ali na lida com as crianças o tempo todo, procurando educar da melhor forma que puder, né? E tal, tá sempre ali junto, né? Contribuindo pra essa construção familiar. E isso foi o que eu observei, assim. Então, tipo, pra ter uma noção, a minha avó... Esse é um episódio de antes de eu nascer, né? A minha avó chegou a vir a pé de Pelotas, grávida. Nossa. Pense nisso. Pense nisso. Essas são as mulheres desse país. Mulher meio grávida, a pé de Pelotas. Sabe? Enfim. Eu não sei direito essa história, né? Como eu disse, é uma história de antes de eu nascer, eu tenho até que me informar com os mais velhos da minha família sobre como foi essa história. Bom, se informa sobre essa família, que quando você estiver lançando mais um livro, a gente faz outro programa, e eu vou te cobrar essa história. Certo. E aí, então, tipo, é desse contexto que eu venho, de mulheres fortes, né? E de homens, na maior parte das vezes, imprestáveis. Sabe? E eu comecei a refletir sobre tudo isso muito recentemente, assim. Justamente porque, através da minha irmã, da minha mãe, da minha namorada, que além de serem também mulheres fortes, elas me despertam pra essa questão, né? Inclusive, cara, a minha namorada, principalmente, a gente conversa muito, o meu desenvolvimento intelectual, a base do meu desenvolvimento intelectual é a minha conversa com elas. A gente conversa sobre todas as coisas que tu puder imaginar, inclusive sobre questões de gênero. Eu quero escrever o meu próximo livro debatendo essa questão. O meu romance vai tratar disso. Tem até um nome provisório que chama Quase Homem. Bacana. Então, vai tratar das relações de gênero e vai tratar das problemáticas da masculinidade tóxica. Tamanho é o... Isso me afeta, assim. Essa questão de gênero me afeta, me atravessa, assim. Justamente por essas mulheres potentes que tem na minha vida. Então, nós já temos um tema pro nosso próximo bate-papo, né? Com certeza. E, assim, como o nosso tempo tá chegando ao fim, eu queria que você falasse rapidamente o que você deixa de conselho pros jovens que hoje ficam o tempo todo no celular, realmente não gostam de leitura, tem essa dificuldade de leitura, né? Com toda a experiência, com tudo que você passou, o que você falaria hoje pro José Faleiro lá de 10 anos, 12 anos de idade? Assim, ó, uma coisa que eu acho importante dizer, falando rapidamente, né? É que eu acho que isso não deve ser individualizado. É um problema coletivo e não individual. Então, claro, a gente tem que fazer cada um a nossa parte e tal, e eu vou falar aqui o que eu acho, beleza, mas isso é uma responsabilidade pública, inclusive. É políticas públicas que tem que trabalhar essa questão, né? Mas, do ponto de vista individual, o que cada um pode fazer, o que eu digo é o seguinte, ó, duvide, duvide, né? Duvidar do que a gente acha. Isso é o que eu diria pra mim mesmo, né? Porque eu tinha muita certeza, eu achava que sabia das coisas. Eu achava que sabia que ler era ruim, eu achava que sabia o que era uma leitura, eu achava que sabia e não sei o quê. Então, tinha uma série de pressupostos, né? E uma coisa que eu não compreendia na época é que essa minha mentalidade tá sendo modelada pelo contexto social, ou seja, todas as coisas em que eu acreditava não eram uma crença exatamente minha, porque eu não tinha ido lá conferir, né? É uma verdade que foi enfiada na minha cabeça. Então, a gente precisa ficar atento pra isso. Vá lá, experimente, leia, né? Vê o que tu acha, né? Vai lá, experimenta, quer fazer música? Toca uma música lá, vai lá, pega um, tenta, consegue um instrumento, vai, tenta o contato, vê se experimenta e vê se é bom, se não é, né? Tá ótimo. Bom, Faleiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Perfil. A gente se vê em outros programas. E o programa Perfil de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever também em nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, 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 tchau.